E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente é Pilar na área, estamos em mais um vídeo depois de muito tempo. Eu tô ligado, o canal não morreu, eu tive que dar um tempo nele. Eu tava precisando de um tempo mesmo, porque, sei lá, muitas coisas já estavam acontecendo e não vem ao caso agora, porque é chato ficar falando sobre isso. Mas a ideia é a gente tentar voltar com o canal. Não vou falar no ritmo que tava antes, porque até entrar no ritmo vai ser meio difícil. Mas, se nada der errado, o objetivo é voltar pelo menos com o canal, com vídeos diariamente, né? E depois a gente vê como é que vai rolar tudo. E uma coisa que eu queria deixar claro pra vocês, que tava acontecendo nos últimos vídeos que eu postei, só pra ninguém ficar preocupado, se descabelar nem nada. Eu tô dando uma diversificada em jogos, as maneiras que eu vou trazer no vídeo e tudo mais, mas não quer dizer que eu abandonei aqueles jogos que eu jogava antes. É que, tipo, aqueles jogos, eu venho jogando Minecraft Unturned, que são os que eu mais jogava no caso e mais trazia vídeo pro canal, foi de 2013 até 2019, praticamente. Então, é seis anos jogando o mesmo jogo. E como eu tô agora começando a jogar jogos mais diferentes, eu decidi estar trazendo pro canal jogos diferentes. Só que tem gente que, sei lá, parece que é o final do mundo, que eu nunca mais vou jogar aqueles jogos. Eu gosto deles, eu só preciso de um tempo, porque eu enjoei um pouco. Então, tô jogando outras coisas no tempo dele, depois a gente volta, ver como é que fica. Não se preocupem. E quem puder, eu conto muito com o apoio de vocês nessa nova fase, nessa mudança, porque é difícil, vocês sabem como é que o YouTube é. Quando você trair jogo diferente, o YouTube geralmente mata o canal. E a gente já tá meio morto agora, pra reviver, vai ser um pouquinho difícil. Então, eu já fico agradecido aí que eu puder estar ajudando. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu marquei, calma aí que eu já esqueci. Tá, eu falei lá dos jogos, eu vou continuar jogando eles, só tô dando um tempo porque eu tava enjoado. Ah, dos jogos que eu tô jogando. Tá, lembrei aqui. Lives. É, eu não parei de fazer as lives, ainda tô fazendo elas na StreamCraft. Vou deixar o link aí. Quem quiser tá acompanhando tudo. É, eu tava sem postar vídeo no canal, só que as lives não pararam. Tá rolando de vez em nunca, mas tá rolando live ainda. Eu tô, geralmente, jogando Fortnite, GTA e Seas of Tips. E já falando em Seas of Tips, eu não sei falar o nome do jogo. É difícil, mas é isso daí. Que é aquele jogo dos piratas no mar lá, coisa linda. Teve atualização dele, por isso que eu tinha voltado a jogar ele. E até falando do jogo, eu lembrei uma coisa. Eu, uma dessas lives, eu vou trazer como vídeo pro canal. A diferença é que meu cabelo ainda tava grande. E eu cortei meu cabelo recetivamente. Já tá curtinho, ó. Tá mó frio e eu tô de cabelo curto. Então, não estranhe. O cabelo grande é porque a live rolou antes de eu cortar o cabelo. Então, vocês vão conseguir diferenciar o que era a live antes de cortar o cabelo. E os vídeos novos pós-corte de cabelo. Mas é só deixando explicado, porque eu tenho certeza que alguém vai perguntar. E mesmo explicando, alguém vai perguntar sobre isso daí, que é padrão. E tem muitas outras coisas que eu queria estar conversando com vocês, mas... Ah, é estresse. Deixa rolar. Com o tempo a gente vê o que acontece. Vídeo rapidão, só explicando aí o motivo de eu ter parado. Que eu tava dando um tempo de tudo mesmo, porque não tava me fazendo bem no ritmo que tava indo. Vamos ver agora como é que vai ser essa volta. Conto com o apoio de vocês, quem puder tá me ajudando. Tamo junto, sério. Obrigado mesmo. E você que teve a paciência de me esperar aí. Tô ligado que vai ser difícil. Ainda mais que tô falando que o YouTube tá pior que antes. Eu nem sei como é que tá. Ah, que medo. E se nada der errado, a partir de amanhã já é pra ter vídeo novo. O objetivo é todo dia. Não sei se eu vou conseguir. Colocar no ritmo todo dia já é de cara. Mas esse é o objetivo. Valeu mesmo. E se você assistiu até agora, coloca nos comentários. Pipoca. Só pra mim ver quem que tá indo até o final. Não sei que é pouca gente, mas só pra gente ter o controle. Obrigado mesmo. Deixa o like. Curta a página do Facebook lá, que eu tô avisando lá direto também. Me segue no Twitter. StreetCraft, que é onde tá rolando as lives. Vou deixar o link na descrição. Por enquanto é só. A gente vai indo nessa. E nos falamos nos próximos vídeos ou em live. E tem meu Discord também. Qualquer coisa é só entrar no Twitter, que o Discord tá com um link fixado lá. Tá todo mundo convidado pra entrar. Mas vamos que vamos nos próximos vídeos aí. Partiu! Tchau!